Fala nação Celeste, bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nossalgia para mais um vídeo notícia com as últimas e as principais informações da nossa raposa. Tá aí nação aquele vídeo 3 em 1, bora falar sobre esse time base do Cruzeiro que está muito forte para 2022. É um tema onde eu quero ver muitos comentários de vocês, hein? Quero ler e até mesmo interagir com vocês a respeito desse assunto porque, por enquanto, é opinativo, né? Mas provavelmente daqui a alguns dias saberemos exatamente o que pensa o Pedro Zolano para aquele que deverá ser o time ideal do Cruzeiro, pelo menos, né? Ao menos para esse início de temporada. Outro assunto nação, quase 6 milhões, hein? Mais uma dívida pesada que o Cruzeiro vai ter que lidar de um ex-jogador e bora falar sobre a SAF que no seu organograma terá novidades, nação. Vamos ter aí, né, algo muito positivo para poder se destacar a respeito de integração de todos os setores, desde a base, time masculino, feminino, enfim. Vocês vão ver que é uma novidade muito interessante acerca deste tema. Bom, o que eu peço logo de cara aqui para vocês, nação, que nos ajuda demais seu like, deixa seu joinha, beleza? Contribua aí desta forma para alcançarmos mais cruzeirenses. Comenta, como eu já havia mencionado aqui durante a apresentação, né, dos nossos assuntos. Bora interagir bastante, então deixa a sua visão a respeito de tudo que você vai acompanhar nesse vídeo e compartilha, se possível. E, claro, se inscreva, caso ainda seja novo por aqui. Bora lá, nação, vem para a tela comigo para a gente acompanhar a primeira informação desse vídeo e bora falar do Marquinhos Gabriel, que acionou o Cruzeiro na Justiça, cobrando uma bolada. Mais um, hein? Tá aí, ó. Marquinhos Gabriel aciona o Cruzeiro na Justiça e cobra 5,6 milhões em ação. Jogador que fez parte da campanha do rebaixamento em 2019, cobra valores atrasados de FGTS, salários e rescisão contratual. Bora lá! Eu vou pular aqui a introdução para a gente chegar nesses valores, né, que o título nos traz. Primeiramente, ó, trazer o valor exato. O jogador atribui a causa na ação a um valor de 5 milhões 633 mil 274 reais e 46 centavos. Realmente, quase seis mangos. Seis mangos é uma ova, né? Seis milhões de reais aí sendo cobrados. E aí são referentes, né, a FGTS não efetuados, pagamento de verbas rescisórias e também dos valores acordados em rescisão contratual que não foram abatidos, depositados, enfim. E aí, no caso, na ação, uma ação foi iniciada na última terça-feira e uma audiência de conciliação foi marcada para o mês que vem, exatamente no dia 23 de fevereiro. É, na ação. Haja grana para essa rapaziada que nos últimos, né, 2, 3 anos deixaram o Cruzeiro e realmente cobram verdadeiras fortunas na justiça. Só Deus na causa, viu? Mas, como diz o ditado, agora é mais um que entra na fila. Bom, agora bora trazer aqui, na ação, uma outra informação. Como eu já havia informado, né, abordado com vocês aqui na introdução, bora falar sobre um planejamento diferente que vamos ter nesse organograma do Cruzeiro envolvendo alguns departamentos. Vem para a tela que a informação é do Samuel Venâncio. Tá aí, na ação, gestão de Ronaldo no Cruzeiro terá um departamento de futebol integrado, profissional, base e feminino. Cada área com um gestor e respondendo ao diretor executivo, que é o Pedro Martins. Talvez você possa achar que isso daqui seja algo bobo ou algo até normal, mas no Cruzeiro não funcionava dessa forma, na ação. O Cruzeiro, ele vai acabar tendo, a partir, né, dessa gestão do Ronaldo, algo que já acontece em todos os clubes grandes do futebol europeu, ou até mesmo, né, até times médios, enfim, que é uma gestão integrada. A gente vai ter o Pedro Martins, que vai ser o grande responsável por todo esse departamento, não apenas o futebol profissional masculino do Cruzeiro, mas ele vai ser o responsável de encabeçar todo esse departamento e cada um desses departamentos, como vocês podem ver aí, né, no tweet do Samuel, vai ter um gestor que vai responder ao Pedro Martins. Repito o que eu disse, pode parecer uma coisa boa, mas isso não vinha acontecendo há muito tempo, né, nessas idas e vindas, né, de gestão do Cruzeiro. E é algo que eu acho muito positivo para você poder concentrar a ideia do clube, em termos de futebol mesmo, sabe? A base, ela vai estar ligada diretamente ao profissional. O que o profissional está fazendo, a base vai ter que fazer. A forma como o profissional olha o jogo, a base vai olhar. Isso, nação, eu acho muito positivo a médio e longo prazo. Quando o moleque subir para o profissional, ele já vai estar ambientado, de uma certa forma, com o que acontece aqui em cima, fora e principalmente dentro de campo. Vamos ver na prática, né, como é que vai funcionar, mas eu vejo como algo muito positivo. Bom, China, para finalizarmos agora, bora falar sobre esse time base do Cruzeiro, que eu fiz uma afirmação aqui para vocês. Na minha modestíssima opinião, está muito forte e eu quero que vocês também opinem, comentem a respeito desta minha afirmação. É o seguinte, nação, na próxima semana o Cruzeiro estreia no Campeonato Mineiro e o panorama para a temporada, na minha modesta opinião, é muito positivo, tá? Eu vou formar aqui para vocês aquele que é, na minha opinião, o time ideal para o Cruzeiro começar a caminhada. E esse time, se estreasse na semana que vem, ao invés de ser no Campeonato Mineiro, né, na Série B, para mim, seria um dos favoritos ao acesso. E olha que até o início da Série B, deveremos ter movimentações no mercado. Então, só por aí, já temos uma demonstração de que, possivelmente, um 2022, né, bem melhor do que 2020 e em 2021, nós teremos, tá? Vamos lá, nação, quero que vocês opinem, comentem, conectem, discordem ou concordem, tá? Vamos lá, time base, passar rapidinho aqui para não tomar muito tempo do final do vídeo. No gol, nação, Rafael. E claro, tá, rapidamente, vamos partir do pressuposto que o Pedro Alano vai colocar o 4-3-3 ofensivo na prática, como ele vinha atuando, por exemplo, no Pachuca, seu último trabalho como treinador, tá? 4-3-3 ofensivo. O goleiro, Rafael, o brasão, chega para esse cruzeiro, né? Ao lado do Gabriel Dias, é o jogador que ainda não foi apresentado, deve ser aí nos próximos dias, mas para essa caminhada, início de caminhada, o Rafael vai ser o número 1, vai ser o titular, não tenho dúvida disso. E o Gabriel vai tentar buscar seu espaço ali, vai buscar ter oportunidades. Na zaga, né, essa linha defensiva, Rômulo, Sidney, Maicon e Matheus Pereira. Dessa linha defensiva, acho que todo mundo concorda com todos os jogadores. Talvez vamos ter aí muitas discordâncias do Rômulo. E aí, como eu disse para vocês, o Gabriel Dias chega para o Cruzeiro, já está treinando, mas falta ser anunciado. E o Giovani vai subir para o profissional, eu não tenho a menor dúvida disso, fez uma baita Copa São Paulo nesta temporada. Só que, nação, o Rômulo, ele vai iniciar essa trajetória, e eu diria para vocês que a chance dele mostrar um futebol muito diferente do ano passado é enorme. O Rômulo, ele chega na temporada passada, e temos que lembrar, sempre é temporada. O Rômulo, ele chega, né, com muito tempo de inatividade, pegando trabalhos diferentes, sem sintonia, sem, sabe, uma direção, joga numa função, depois vai para outra, depois volta para a lateral. Então, na minha opinião, é uma oportunidade muito boa para o Rômulo pegar um sistema defensivo, que vai parecer, né, pelo menos na teoria e na prática, se Deus quiser também, muito sólido para conseguir se encaixar e ser titular aí nesse time, pelo menos no início do Campeonato Mineiro. Comenta. Do meio para frente, tá? Os três homens do meio campo, lembrando que é um 4-3-3 ofensivo. Então, teremos ali, na minha modesta opinião, o Adriano, iniciando essa trajetória como esse primeiro homem do meio campo. Muita gente deve lembrar do Nonoca, mas eu acho que o Nonoca, nesse início, vai ser reserva. E o Adriano vai fazer um pouco da função ali, de mais retenção. Muita gente gosta da possibilidade dos dois jogarem juntos. Não acho que vai rolar. Uma opinião minha. Para mim, o Adriano vai ser esse primeiro homem do meio campo. O Pedro Castro deve ser esse segundo homem. Ele é um cara que ele consegue ajudar muito na retenção, mas também tem uma saída de bola muito boa, uma chegada à frente muito positiva. Lembra muito o Matheus Barbosa, a chegada dele no setor ofensivo. Quem o acompanhou, nos seus últimos trabalhos, sabe do que eu estou dizendo. E para fechar esse miolo de meio campo, deduzo, João Paulo vai ser o titular. Então, teremos Adriano, Pedro Castro e João Paulo. Esse miolo de meio campo formado para esse início de temporada. Minha opinião, com base em alguns vídeos de treinos, teremos esse final de semana, um jogo treino, mas somente a partir da estreia do Campeonato Neuro, é que teremos certeza se esses nomes vão se concretizar como titulares. E você opina, se você concorda com esse miolo do meio campo. E no ataque, nação? Tá? Vagninho, de um lado, é um cara que tem uma vasta experiência de Série B. Acho que vai agregar muito a esse Cruzeiro. Cara, para mim, o Lec tem que ser titular. Por tudo que demonstrou na reta final da última Série B, tem um potencial enorme. E o Edu, formando essa trinca ofensiva do Cruzeiro. Comenta, nação, esse time base, que eu montei aqui, Rafael, Romulo, Maicon, Sidney, Matheus Pereira, Adriano, Pedro Castro, João Paulo, Vagninho, Lec e Edu, é um time forte para esta temporada. É um time melhor do que 2020, 2021, e tem tudo para que forme, né, uma espinha dorsal muito positiva para os planos, para o planejamento de 2022. Claro, modificações podem acontecer, um sai, outro entra, pode chegar os jogadores, mas nessa minha visão, essa espinha dorsal, esse time base, é realmente muito forte. Comenta, qual jogador você tiraria, qual você colocaria, o que você concorda, discorda, deixa a sua opinião. Só repito, só opine, com base no 4-3-3, ofensivo, tá? Não venha colocar dois voluntões, dois voluntões aqui no Cruzeiro, não vai rolar, porque não é a forma como, né, o Pedro Zolano arma as suas equipes, tá? Ele já deixou bem claro que ele prefere tomar, dois gols, fazendo três. Ele é desse, é desse tipo, ele faz três, toma dois, porém ele não tem problema. Ele não quer uma defesa que seja, sabe, totalmente isenta de gols. Não, ele quer um ataque forte. Então, só por aí, dá para perceber que realmente ele vai fazer valer, o seu esquema, pelo Pachuca. Comenta, deixa a sua opinião, se chegou até aqui, deixa o like, até a próxima nação, fiquem com Deus. Eu fui, tchau!